Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a mais um vídeo aí com o tema natalino. Vamos fazer uma capa de botijão. Gente, vai ficar coisa mais linda, não sai daí pra vocês verem, mas vocês podem fazer com outros tecidos também, tá? Porque esse modelo aqui vai ficar incrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist que já tem várias peças aí de Natal pra vocês verem, quem não viu ainda, já fizemos caminho de mesa, já fizemos também jogo americano, vou fazer mais paninhos de prato que eu já fiz no ano passado, vou deixar na playlist também, e esse ano vou fazer mais alguns aí, mais modelinhos bem bonito, tá bom? Então me acompanhe, já deixa seu like se você gostar do vídeo, não esqueça aí de ativar o sininho pra ser avisado assim que sair vídeo novo também. E vamos dar início a nossa linda capa de botijão com o tema natalino. Aqui, meus amores, eu vou usar o tecido de tricoline, tá? Que é esse daqui com a estampa de Natal, e vou usar também o Oxford. Esse daqui, ó, é um círculo que eu já fiz, eu já ensinei aqui no canal, tem vários vídeos ensinando como fazer círculo, né, de tecido de qualquer tamanho, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Esse círculo, ele tá na medida de 23 centímetros de diâmetro, tá bom? A gente já vai deixar ele aqui, ó, dobradinho, e já vou até cortar também, que a gente já vai adiantando. Do jeito que ele tá aqui, a gente vai pegar um lado, ó, que já tá vincado, tá vendo? Bem aqui no meio, a gente já corta aqui, ó. Esse aqui vai ser a abertura, né? Que vai dar pra colocar lá no registro, aí, ó, até o meio aqui, tá vendo? Até o meinho que já tá a marcação. Aí ele vai ficar desse jeito com essa abertura. Aí vou usar também essa tirinha aqui, essa faixinha, ela tá de 4 centímetros aqui de largura, eu cortei um tanto bom, que a gente vai usar depois pra amarrar, aí depois que eu vou colocar aqui. Quem não quiser fazer essa faixinha, pode usar o viés pra dar o acabamento aqui nessa parte, tá bom? Essa parte aqui de cima, ele tá na medida... Essa aqui vai a parte de cima, onde vai juntar com esse daqui do círculo? Ele tá na medida de 73 por 10 de altura, tá? Eu escolhi esse vermelhinho aqui, essa estampa natalina. Esse laço aqui, eu já tenho aqui no canal também, ensinando, tá? Vou deixar o link, quem quiser, né, colocar laço aqui também. Vai ficar bem caro de Natal, meu botijão. Mas quem não quiser, como eu disse, pode fazer em outro tecido, tá, gente? Não precisa fazer com esse sistema aqui, não. Eu quero fazer, vai ficar parecendo um árvore de Natal, meu botijão. Eu cortei também, olha, pra dar a medida, gente, eu cortei duas faixas, tá vendo? Porque essa medida aqui, dessa faixa, ele vai ficar de 2 metros e 20, com a largura de 10 centímetros, que vai ser as preguinhas que a gente vai fazer. Então, eu vou juntar aqui, vou emendar, tá, os dois, pra dar a minha medida. Essa outra faixinha aqui também, que vai ser o acabamento aqui, ó, das minhas preguinhas, Eu cortei a faixinha de 8 centímetros, olha, de 8 centímetros, e eu já vinquei aqui, tá vendo? Passei no ferro vincando os dois lados aqui pra dentro, ó. E ele ficou assim, quem não quiser fazer essa faixinha, pode colocar aí o passafita, pode colocar o viés, que ele vai aqui, vocês vão entendendo, tá bom? Aí ele tá aqui na mesma largura desse daqui, ó, que é o corpinho do botijão, que é de 1,34 de comprimento, 1,34 de comprimento, e a altura eu deixei 35 de altura. Aqui também, meus amores, o que acontece? O meu botijão, ele tem aquele pezinho, sabe aquele suporte que a gente coloca o botijão em cima? Então, ele vai dar a medida certinha. Se você não usar aquele suporte pra colocar o botijão, você diminui essa parte aqui, você mede o corpo do botijão, mais essa parte aqui do preguiado, vê a altura que dá, tá bom? Aí, primeira coisa que a gente vai fazer, é essa parte aqui, do barradinho que vai ser as preguinhas. Eu vou emendar, esse daqui pra ele ficar no comprimento que eu quero, e já vou passar em uma das partes, ó, tá vendo que o meu desenho aqui, a minha estampa tem direção, só, tá vendo que a árvore de Natal tá tudo pra cima. Então, nessa parte aqui de baixo, nenhuma parte só, tá? Eu vou fazer a bainha, ó, eu vou virar uma vez, virar outra e fazer a bainha aqui. Tá? Ele vai ficar assim, essa parte aqui de cima não. Então, primeira coisa, eu vou fazer essa parte aqui. Já fiz, então, gente, olha, a bainha, né, na parte de baixo aqui que eu falei pra vocês. Aqui, ó, eu fiz a emenda com costura francesa, tá vendo? Eu coloquei avesso com avesso, costurei, pra ficar esse acabamento aqui, ó, bem bonitinho. Olha que legal. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Se você estiver usando um tecido que tenha estampa, que tenha avesso e direito, por exemplo, o tricoline, você vai pegar o avesso aqui, né, que é essa parte aqui do corpinho do botijão, pega o lado avesso com o avesso dessa parte e faz isso aqui, ó, tá? Tá? Avesso com avesso. Aí, a gente faz isso aqui, ó, tá? Aí, eu coloco bem rente aqui, ó, no comecinho. Eu vou até alfinetar essa parte aqui pra não sair do lugar. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, aqui, a gente vai começar fazendo as preguinhas. Dessa forma, ó, a preguinha, você pode fazer a largura que você quiser. Tá vendo, ó, vem aqui, dá um espaço legal aqui, ó, aí vem e dobrando, tá vendo, ó? Aí, vai alfinetando. Vai alfinetando. Ó. E vai fazendo a quantidade aqui, né, a largura que você preferir, tá vendo, ó? Vai fazendo isso aqui, vai alfinetando. Ó. Aí, se você quiser medir, pode medir. Eu não vou medindo, não, tá, gente? Eu vou fazendo aqui, assim, ó. Vou vendo que tá ficando igual aqui, não tá ficando tão diferente. Vamos alfinetando aqui. Ó. Vai ficando assim, tá vendo? Olha que bonito. Aí, eu vou fazendo assim em todo o comprimento. Ó, vou ajeitando pra ver como é que tá. Quem quiser medir, já vai medindo aqui nessa hora, né? O meu aqui, só pra vocês não ficarem com dúvida, de um pro outro, ó, de uma preguinha pra outra, ó. Cinco e meio, ó, cinco e meio de cada preguinha, de uma pra outra. Aí, eu vou fazer, então, em todo o comprimento. Vou fazendo assim as preguinhas. E vou passar a costura pezinho de máquina aqui em cima, tá? Vamos fazer as preguinhas. Como eu disse, faz aí a largura que você achar bonitinho. Aí, a gente passa a costura aqui, ó. Pezinho de máquina. Olha aí, já fiz todas as preguinhas. E olha que legal. Deu certinho nessa medida que eu passei pra vocês. Tá vendo, ó? De cinco e meio, né? Eu nem medi, gente. Eu fui fazendo a olho, vocês viram. E deu certinho, olha. Não tem nem diferença. Parece que eu medi, né? Aí, eu já coloquei alfinete aqui. Agora, vamos costurar. Pezinho de máquina, desse jeito que tá mesmo. A gente costura aqui, ó. Pezinho de máquina. Olha aí, gente. Que lindo que tá ficando. Então, já passei a costura aqui. Agora, a gente vira, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vira assim. Tá vendo? E ele vai ficar dessa forma, ó. Aí, ele tava o avesso, né? Avesso com avesso. A gente vira e ele vai ficar pro lado direito. Agora, aqui, a gente vai lá no ferro passar. Pra ele ficar bem assentado, essa parte de trás. Tá vendo? Já vai ficar com acabamento, olha. Na parte de trás. Pra quem não tem overlock, né? Aí, é um jeito bem legal de fazer. Agora, eu vou lá no ferro passar. Pra ele ficar bem assentadinho aqui, ó. Vendo? Vai ficar bem assentadinho. E já deixa essa parte aqui pra cima, olha. Aí, quem quiser, pode já passar uma costura. Quem não quiser, passa no ferro. Deixa assentadinho. Já vem com essa parte aqui dessa faixinha que eu falei pra vocês. Que já tá vincada. Que não... Quem não quiser colocar essa faixinha, já pode vir com o passafita aqui em cima. Refila mais um pouquinho, né? Pra deixar menorzinho aqui essa parte, ó. E aí, vem com o passafita aqui em cima. Ou mesmo com o viés. Deixa bem assentadinho aqui e coloca aqui em cima, tá bom? Como eu vou colocar essa faixinha, já venho aqui em cima, ó. E alfineto, né? Vou colocar aqui. Vou passar no ferro primeiro. Depois, eu venho com essa faixinha aqui. Olha, gente. Que belezinha. Vem bem em cima aqui da costura, ó. Tá vendo? Olha que lindo que vai ficar, gente. Aí, eu venho com a costura aqui e a outra aqui. Tá? Mas eu vou passar no ferro e já vou mostrar pra vocês. Aí, eu vou alfinetar direitinho essa parte aqui em cima. Olha aí, gente. Passei no ferro. Olha como é que fica bem assentado. Tá vendo as costuras? Bem bonitinha. Aí, eu vou vir agora... Não vou passar a costura aqui, não, tá? Porque eu já passei no ferro. Olha, ele ficou bem vincadinho aqui pra cima. Do jeito que eu quero. Mas, quem tiver um pouco de dificuldade, pode passar a costura. Agora, eu venho com a minha faixinha aqui em cima, ó. Que vai dar o acabamento, né? Olha, bem aqui. Olha que lindo, gente. Que vai ficar. Eu vou tirar essa... Esse pedacinho aqui da auréola, ó. Aí, essa parte que eu deixo bem rente aqui, ó. Chegar mais perto pra vocês verem. E vou vir aqui em cima dessa costura, ó. Tampando, tá? Aí, eu vou alfineto aqui pra não sair do lugar. Olha aí, gente. Sobrou um pouquinho aqui dessa faixinha ainda, ó. Vou cortar aqui. Que ela tinha feito um pouco maior mesmo. E olha como que tá ficando linda, gente. Olha isso aqui. Que espetáculo, né? Uma capa dessa de botijão. Cara de Natal mesmo. Agora, eu vou vir, vou costurar aqui e aqui. E já volto pra gente dar continuidade. Já costurei aqui, então. Olha isso, meus amores. Olha o encanto que tá ficando essa peça. A parte de trás, com acabamento bem bonito. Olha isso aqui. E a parte da frente. Olha que coisa mais linda. Estou encantada com essa peça aqui. Gente do céu. Coisa mais linda. Agora, eu vou reservar essa parte. E vamos fazer aqui a parte de cima, né? Que é do círculo. Já deixamos cortado aqui. Vou vir com essa faixinha. Como eu disse pra vocês, pode ser o viés também, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Na parte de trás. Aí, coloco assim, ó. O direito com o avesso. Tá vendo? Que eu venho aqui, vou costurar. E depois, eu vou virar aqui, ó. E rebater. Tá? Como se fosse o viés. Aí, já vou mostrando ali pra vocês na máquina. Então, aqui, como eu disse, ó. Coloca aí o direito com o avesso. Dessa forma. E vamos costurar aqui, ó. Pezinho de máquina, tá? Com a agulha abaixada, ó. Eu só viro aqui, tá vendo, ó. Nessa parte aqui. E faço isso, ó. Porque ele vai ficar reto ali. Agora, eu viro aqui pro lado da frente. E faço isso aqui. Dobro. E dobro aqui em cima. E vamos costurando. Já fiz o acabamento aqui, então, nessa parte de cima. Olha aí, gente. Ficou uma preguinha de nada aqui, olha. Mas nem vai fazer diferença, tá? Na hora da gente colocar aqui no botijão, ele vai ficar bonitinho, ó. Dessa forma. Aí, eu vou reservar aqui por enquanto. Vou pegar essa parte do corpinho. E essa outra faixa aqui de 73, né? Acho que é isso que eu passei pra vocês. Que é a parte que vai na parte de cima aqui do botijão. Aí, eu vou deixar aqui dobradinho. Essa parte aqui eu vou dobrar também, ó. Achar o meio aqui, tá? Vou até vim cá, ó. Vou deixar com alfinetinho aqui pra vocês verem. Então, aqui tá a parte... Aqui tá o meio dessa parte aqui de cima. E essa parte aqui do corpinho também do botijão, né? Vou dobrar e vou achar aqui o meio também, ó. Ó. Achei o meio. Vou colocar o alfinetinho também. Pra vocês é verem. Aí, eu vou pegar... Como eu vou fazer costura francesa, tá? Quem tiver o overlock, já vem aqui direto, ó. Costura assim, né? Frente com frente. E passa o overlock, ele já vai ficar com acabamento. Tá? Quem tiver o overlock e quiser usar o overlock. Então, aqui, ó. Deixa eu só mostrar direitinho. Aí, tá a parte da frente. Coloca essa faixa aqui frente com frente. Costura. Faz o acabamento no overlock e vira. Já vai tá pronto. Quem não tem overlock, faz assim, ó. Com a costura francesa que eu já ensinei aqui no canal. A gente vem avesso com avesso. Ó. Da peça. Avesso com avesso. Só que eu tenho que vir ao contrário. Como o meu tem direção da estampinha, eu coloco assim, ó. Avesso com avesso, né? Com a estampa pra baixo, porque tem direção aqui a minha estampa. Coloco aqui. Vou juntar os dois, ó. Tá vendo? Aí, eu vou passar uma costura, pezinho de máquina. Tá? Depois, eu vou virar pra mim fazer a costura francesa e ele ficar com acabamento dos dois lados certinho. Vocês entenderam, né? Então, é do lado avesso, ó. Avesso com avesso. Aí, a minha estampa, como tem direção, eu tenho que deixar ela pra baixo, pra depois, na hora que eu virar, ela ficar pra cima. Aí, eu faço o quê? Coloquei aqui. Como essa parte de cima é menor, o que que eu faço? Vem com essa outra parte até aqui. E vou alfinetando aqui, ó. Ó. Pra gente fazer umas preguinhas, né? Pra ele caber tudo aqui dentro. Aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo que essa parte do meio tá aqui? E sobrou tudo isso. Então, eu venho fazendo preguinhas. Pode fazer preguinhas pequenininhas aqui, ó. Até ele caber todo aqui nessa parte, nessa faixinha. Faz algumas preguinhas só. Ó, vai ajeitando e fazendo as preguinhas. Até ele caber todinho aqui. Olha aí, já fiz todas as minhas preguinhas. Eu fiz assim, gente. Essa parte do meio aqui, eu já deixei marcada, né? Eu centralizei. Fiz preguinha pro lado de lá e preguinha pro lado de cá. Tá vendo? A mesma quantidade. E quem não quiser fazer essas preguinhas, pode franzir o tecido. Essa parte que você franze na máquina, coloca no ponto maior e deixa franzidinho e só juntar aqui. Tá? Com essa outra parte. E também não esquece, tá? Que é o avesso desse com o avesso aqui, ó. Do tecido que... Desse outro tecido aqui. Aí, eu fiz isso. Quem tem a overlock e não quiser fazer assim com a costura francesa que a gente vai fazer. Como eu disse, é só pegar essa parte da frente aqui, ó. E depois fazer o acabamento na overlock. Tá bom? Agora, eu vou lá costurar. Olha aí, gente. Costurei e já refilei. Deixei bem rente aqui com a costura, tá? Eu falei um pezinho de máquina, mas esse meu aqui é aquele pezinho de meio centímetro. Então, se você estiver usando o calcador mais largo, coloca aí meio, tá, gente? É meio calcador aqui. Meio pezinho da máquina. O meu aqui, como é estreito, eu usei... Eu costurei com um. Aí, vocês refilam, deixando bem rente aqui com a costura. Pra ficar mais fácil, na hora da gente fazer isso aqui. A costura francesa, ó. A gente vai virar pra cá. E vamos costurar. Deixa eu começar desse lado aqui. A gente vai pegar aqui. Quem quiser, pode passar no ferro, deixando bem vincadinho aqui, ó. Vou só vir aqui agora, fazer isso aqui. Aí, agora, a gente costura com o pezinho de máquina, tá? Pra na hora da gente virar aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Aí, a gente vai passar a costura aqui, pra ficar o acabamento. Aí, na hora de virar, ele não ficar aparecendo aqui, ó. O tecidinho, ele ficar com o acabamento assim, ó. Tá bom? Vai ajeitando aqui assim, ó. Pra ficar bem certinho, tá vendo, ó. E passa a costura agora. Olha aí, gente. Já costurei. Tá vendo como é que fica o acabamento aqui, ó. Na parte da frente. E aqui, na parte de trás. Olha aí, como é que fica o acabamento bem bonito. Olha como que fica bem bonito, olha. Mas, como eu disse, né? É bem mais rápido a gente fazer na overlock o acabamento. Mas, aqui é pra quem não tem, tá? Aí, fica um acabamento bonito. Então, vamos fazer aí do jeito que a gente, né? O que a gente puder fazer pra melhorar, a gente vai fazer. Agora, eu vou dobrar aqui no meio. Vou achar o meio aqui, ó. Da peça. Tá vendo? Vou colocar aqui um alfinetinho. Ó, achei aqui o meio. E aqui, essa parte de cima também, ó. A gente vinca aqui. E acha aqui o meio, ó. Ó. Olha, achei o meio. Aqui também a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a costura francesa. Quem não quiser ou tiver overlock, já faz aqui, ó. Coloca frente com frente, costura e passa o overlock e já vai tá pronto. Tá? E já vai tá pronto. Agora, quem não tem overlock, vamos fazer a costura francesa. A gente vem aqui avesso com avesso, ó. Avesso com avesso. Centraliza aqui. Aí, eu vou alfinetar, ó. Centralizei, alfineto. Olha aí, gente. Já posicionei aqui, tá vendo? Já distribuí toda essa parte aqui no círculo. Mas, antes, eu esqueci, né, de falar pra vocês de também de fazer. É, antes de costurar aqui, a gente tem que fazer a bainha, né, nas laterais. Nessas duas laterais aqui, olha. Então, antes de costurar o círculo, tá? Então, só vou soltar aqui o primeiro alfinete, ó. Aí, eu já venho aqui, já faço a bainha, ó. Tá? Bem simples. Vou fazer aqui nas duas laterais, já venho com o círculo aqui, já costuro. E vou fazer a costura francesa do jeito que a gente fez essa parte aqui. Costura aqui, depois a gente refila, né, vira aqui e costura, pra ele ficar o acabamento, tá bom? Então, não tem segredo essa parte. É igual que a gente fez ali nessa outra parte aqui, ó. Tá? Da costura francesa. Então, vamos fazer a bainha aqui nas laterais primeiro. Que eu já tava me esquecendo. Olha aí, gente. Já fiz a bainha, então, ó, nas laterais. Não mostrei fazendo, porque não tem segredo, né? É só virar e fazer. E aqui, né, juntei, já costurei essa parte. A parte aqui de cima, ó, do círculo, nessa parte aqui. Como eu disse, o avesso com avesso ficou assim. Refilei pra ficar a costura bem aqui na beiradinha. E agora a gente vai fazer a costura francesa, ó. Igual a gente fez na outra parte, não tem segredo. Virar desse lado aqui, que é melhor pra vocês verem, ó. Tá vendo? A costura tá aqui. A gente vira aqui assim, ó. Aí, costura aqui desse outro lado de dentro, ó. Pra ficar o acabamento igual na outra parte, tá bom? Não tem segredo. Eu vou passar a costura em toda a volta agora. Olha aí, gente. Já costurei. Olha a parte de dentro, né? Como que fica com o acabamento. E a parte aqui de fora. Olha que lindo que fica, né? O acabamento desse jeito com a costura francesa, né? A costura embutida. Olha que bonito. Agora, lembra aquela tirinha, né? Aquela faixinha que a gente... Que eu cortei de quatro centímetros. Que foi onde a gente fez o acabamento aqui, na parte do círculo. Então, eu vou pegar ela, que sobrou. E vou fazer a tirinha pra gente colocar ali pra amarrar. Eu vou medir a minha aqui, tá? E eu falo pra vocês. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar ela aqui um pedaço pra dentro. Tipo um veiazinho que eu vou fazer, tá? Ó, eu vou fazer assim. E assim, ó. Aí, eu vou fazendo isso. Em toda ela... Toda essa faixinha. E vou passar a costurinha aqui. Tá bom? Quem quiser pode usar o viés nessa hora também. Então, é só isso aqui que eu vou fazer agora. Aí, não vou mostrar fazendo. Porque, senão, vai demorar, né? O vídeo. Ó, só passar a costura. Olha aí, gente. Já costurei. Eu dobrei aqui no meio, tá? E vai ficar com 47 centímetros cada uma. Olha que bonitinha que ficou. Vou cortar aqui, né? Pra fazer duas. Olha aí como é que fica bonitinha, gente. Tá vendo? Agora, a gente vai colocar aqui. Quem quiser pode colocar o velcro, tá? Eu quero colocar pra amarrar. Então, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Que a gente fez a costura francesa. Que ficou assim. Eu venho aqui, ó. Encaixo ela aqui dentro. Ó, passo até um pouquinho, tá? Ó, faço isso. E vou costurar ela aqui. Vou costurar aqui desse outro lado. Vai ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Tá vendo? Encaixa aqui, ó. Assim. E passa a costurinha. Meus amores, olha que coisa mais linda essa capa. Coloquei a fitinha aqui, então, né? Que a gente vai fazer um laço aqui atrás. Mas quem não quiser essa fitinha, pode vir com o velcro aqui, tá? Aí, costura o velcro aqui, olha. E ele vem por cima assim, ó. Eu já tenho aí nos outros vídeos, tá? Da capa. É, eu ensinei com o velcro. Aí, você vem aqui e coloca o velcro, tá bom? Quando eu quero fazer um laço aqui atrás, vai ficar um lação aqui atrás. Agora, a gente vai colocar o nosso laço, né? Pra ficar com mais cara ainda de Natal. Porque essa capa aqui, o tema é natalino. Então, vai ficar bem bonito esse lação aqui. Eu vou centralizar aqui, ó. Vou achar o meio aqui da minha peça. Olha, o meio tá aqui. Ó, o meio tá aqui, né? Aí, eu vou vir com o meu laço. Ó, o meu meio tá aqui, ó. Aí, eu vou vir com o laço e vou colocar ele aqui, ó. Quem quiser, pode colocar nessa parte aqui de cima. Eu vou colocar aqui no barrado. Aí, eu posiciono aqui bem certinho, aonde que eu quero. E vou passar uma costurinha. Eu vou abrir essa parte aqui, que é bem fofinha. E vou passar a costura aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Pera aí. Aí, como ele é bem fofo, tá vendo? Eu abro essa parte aqui de cima e vou passar a costura aqui na máquina, fazer um retrocesso. Quem quiser, pode vir aqui na parte de trás e costurar a mão mesmo. Aí, eu vou fazer só isso. E aí, eu volto pra gente ver como que vai ficar lá no botijão. Olha aí, gente, como que ficou. Levantei essa parte aqui e costurei aqui dentro, ó. O lacinho, tá vendo? Que aí não fica a costura aqui aparecendo. Então, a costura tá bem aqui na parte de dentro. E olha que lindo que ficou, gente. Olha essa capa. A parte aqui de trás, que a gente vai fazer o laço. É, eu ia mostrar pra vocês lá no meu botijão, gente. Mas não vai dar, não vai ficar legal pra mostrar lá. Não vai ficar estranho. Aí, aqui, ó. A gente vai e faz um laço aqui, ó. Na parte de trás. Olha que legal que ficou. Como eu disse, né? Quem quiser também colocar o velcro aqui, ó. E vem e costura o velcro, tá? No lugar da fitinha, né? Olha que lindo. Mas, como eu já disse também, quem não quiser fazer aí com a estampa natalina, faz com a estampa aí de cozinha. Gente, vai ficar muito bonito. Esse modelo, eu amei. Amei de paixão. E como vocês me perguntam sempre, né? Por quanto vender cada peça. Eu não gosto de falar um valor pra vocês. Por quê? Depende bastante aí de várias coisas. Primeiro, tecido. Cada região, tecido é um valor. Aí, vocês, eu sempre indico assim, ó. Faz o valor de quanto você gastou na peça. Ah, gastei 20 reais. Por exemplo, tá, gente? Eu não fiz a conta aqui ainda de quanto eu gastei. Aí, você faz um valor. Gastou 20 reais de tecido aqui na peça. Coloca o seu trabalho e o seu lucro. Quanto vale a hora? Quanto tempo você gastou pra fazer uma capa dessa? Você coloca no papel, tá? E faz aí o valor também de quanto tempo você gastou pra fazer essa peça e o valor da sua hora trabalhada. Tá bom? Então, tem várias coisas aí. Aqui no meu bairro, gente, onde eu moro, se eu falo pra vocês, ah, vou vender por 35 reais uma capa dessa. Tem gente que vai achar barato. Tem gente que vai achar caro. 35, pelo menos, aqui no meu bairro que dá pra me vender. Pelo menos, gente, porque olha que lindo que ficou e é uma peça que não é tão rápido de fazer, né? Dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Mas eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Façam aí com a estampa que vocês quiserem, com a estampa que vocês gostarem, tá? Deixa lá no Instagram pra eu ver as fotinhos de vocês. É bem com a Nusa oficial que eu quero ver os trabalhinhos. Eu acho muito bonito quando vocês mandam pra mim. E eu amei, espero muito que vocês tenham gostado também. Aguardo vocês, então, no próximo vídeo com mais aí uma peça natalina. E lindo, né? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessa linda capa de botijão. Um grande beijo, fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!